Olá, cenourinhas e cenourinhos! Como estão? Eu espero que bem. Vambora continuar a nossa lenda do herói e vamos agora para a DLC. Ih! Tá pra lá, garoto. Vamos para a DLC da praia. Olha! Vambora. Sem papinho aqui o nosso amigo Casemiro, hein? Não teve muito papinho aqui com ele, não. Vambora. Ilha de Caras. Cheguei na praia, já estou gostando. Quero que saia tudo 100%. Pra isso eu já vou procurando o tal castelo do evento. Que tá incluso nessas férias que disseram que é o resort frito animal. Onde vão desfila. Ok. Pagodeixo. Isso aí vai ser legal. Passei por tanta coisa pra chegar aqui Voltei com o águia, com o dragão, com o yeti Até princesa eu encontrei Mas no final eu descobri que eu estudei Vambora lá, cobrona. Tanto segredos e habilidades Que só em uma lenda não daria pra contar Por isso eu acho que o reinado pode esperar Agora eu quero é relaxar Beleza Tamo com o nosso chapéuzinho aqui Opa Ufa Ufa Oi Que macaco é esse? Aí Ah yes Corre Perfeito Fácil Prima 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 Já começam a tremer Até mesmo de férias O herói deu você Que pra eles que se desça aqui Até em guia dentro da água eu vi Quando alguém mergulhar por um Olha Que safadinho Que safadinho Ok Ah, vambora Vai vir aqui Fechou Vamos ali Visualizou Nossa senhora Aqui o pai é bom demais Bom de brincadeira Vai calar Vai flutuando Vai deslizando Ah Ai caramba Beleza Ui, que safado E é muito bom Vambora Beleza Vai 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 herói Vai herói Esqueci das bolhas Oh my god Não vai soltar mais cobra Seu louco Filha da mãe E Testou Perfeito Perfeito Subir aqui Pegar essas moedocas Perfeito Perfeito E um peixinho E um peixinho Desse penoso Que do nada avança Nem me conhece Vem de confiança Essa galera Presa Mas que dó Mas que dó É chato Estar assim No chilindro Sou malandro E sei das coisas Sempre quero E sou esperto Então não fico De poderá Sem a jogada Por perto Dessa descida Eu posso Devo ter Bem na medida Pessoa que não ser Como um filho Que levou A minha vida Eu sigo Nesse avanço Pra ter algum descanso Ah, não acredito Que não teve nada aqui Um bum Um bum Caímo Isso é férias Isso é cilada 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 Quando desfile Eu vou me apresentar Então pra eles Eu vou me apontar Se lá tem Aia Vem e Aca Queria dar um Mergulinho aqui Mas não Perfeito Esse rio tem piranha Esse rio tem piranha É boa O louco E acredito que desfeita Por causa disso Eu vou embora Desceram que se a gente Nessa hora É que te resolvesse O tempo Descansar Por dois minutos Aprender e a saudar Eu já Tô ficando o cabelo Da fé É coisa que é seu Troca 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 Pra lá, seu corulho safado. Foi difícil até me atrasar, mas o desfile eu veré. Perfeito. Nossa senhora. Disseram que isso aqui é um resort, então eu vim pra cá. Isso foi sorte ou azar. Tô parecendo que o carnaval vai ser lá em cima do terraço e ser mal. Até baixou meu moral. E... Bem que aqui podia ter aquela coisa que faz subir. Perfeito. Macaco, brother. E de repente a aventura virou uma escalada. Toma ali. Eu não sei bem imaginar o desfile de carnaval, mas eu mal posso esperar. Já vi lugares diferentes, mas o apetite curtir esportes radicais. Camarão que torne, a onda leva. Que herói que canta, a sua glória eleva. Dois bolas eu subia com facilidade. Lembro que isso no meu peito ficou uma saudade. Bom. Esse castelo, o resort até tem qualidade. Do louco. Nossa. Acho que eu passei... Perdi um monte de coisa. Esse resort é esquisito, é infinito, mas o time é exercito. É bom e é ruim. Não sei se vão lembrar de tudo dessa ilha. Quem deram que tivesse um dispositivo para registrar toda essa maravilha. Vou te contar o meu segredo. Meu verdadeiro homem é... Um bom zéco. Parece que eu já não tenho a receita. Essa missão o caminho é pra cima. Eu vou subindo, vou sucumbindo, vou sucumbindo. Tô começando a ofegar, mas se correndo. E nem paro de cantar. Meu Deus. Se gritar. Mega vilão. Eu já venho com o meu escudo e espada na mão. Ok. Mas mudando de assunto, quem é que vai desfilar? Ah, palhaço. Que eu vou gostar. Esse calor subindo eu nem suei. Sou mais forte do que imaginei. Que eu vou gostar. Gira-feira está me dando um certo cansaço. Sem descansar, não descansa. Agora o que é que eu faço? Chega na pontinha e não tem nada? Fica tensa com essa minha roupa. É pesada, mas sou forte em movimento em roupa. O que acontece com o bumbum? Quando perde a metade, vira uma explosão. Bum! Ok. Opa! Ahahahahaha! Bora! Perdi uma notinha mesmo. E aí, amigão? Então, vamos subir. Agora é o boss, então, pelo que nós vimos lá. Basezinha cumprida também. Agora sim é o desfile de carnaval. Já estou ansioso para ouvir esse final. Faltou uma notinha só mesmo. Bora fechar juntos. Boa ideia. Bum! 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 Esse barulho é de cobra. Alô, comunidade do castelo! Ah! Vai começar o desfile agora! Vai começar o desfile! E para o carnaval ficar ainda mais belo! Dança! Alô? Canta! Sem raiz! Oh, caraca! A folia agora se redobra! Salva! Recobra! Meu Deus! Ei, rainha! Caraca! Vai, recobra! Se empolga! Não dá nenhuma volta! Não dá nenhuma volta! Oh, caramba! Ai! Louca! Não dá nenhuma volta! Não dá-não! Eu quero mirar. Vamos lá! Vamos lá! Olha! Vamos lá! 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 E aí, tomei. Respira um pouco. Respira, respira. Olha aí o Rei Cobra expandindo a crueldade. Atira, joga, taque a barril à vontade. A rainha e o seu gingão deixam o Zamba penetrizado. É isso, palhaço. Atenção, vai ter chuva de emoção. A rainha se agita, o Rei se vinga. Oh, rainha, mostra a tua ginga. Meu Deus, insuportável esses dois. É isso. Nossa senhora, eu não vi que eu caí no ninho de cobra literalmente Vai, carequinha Meu Deus, vamos morrer Não Esse carnaval promete E o que vai cair não é confete Comunidade inteira aclama Essa rainha tem samba na escama Essa rainha mudou o escuro O ataque é médio Mas é bem maduro Não, não, não Ai... Oh, cara! Porra! Suma! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Cafada É isso Que foi fácil De prima, de prima Acabou já a DLC Obrigado por jogar Obrigado por jogar Obrigado por jogar E é isso Essa foi a DLC De A Lenda do Herói Na praia Cantando um sambinha Se você gostou Já deixa um likezão no vídeo Que me ajuda demais Se você não é inscrito no canal Inscreva-se para não perder nada E agora Vamos para a última DLC De A Lenda do Herói Que é a dos zumbis A noite de terror Então valeu Falou E até a próxima A Lenda do Herói Vamos lá.